Eu sou pivete, mas sou de vinhoso, de bicicleta já desço os moços Imaginando em cima de um touro, BMW tá da F8 E a garrafa que faz o contraste, seja de dolly ou guaranáquate Engatada na traseira da bike, já pensou vir uma grande transada? E as menina lá do meu colégio, na pousada, cabelo na régua, distante na zero Não dá nada, se elas querem eu também tô querendo Namorada, mas sempre pensando no futuro belo pra ficar lindão e de nas portadas Lalaia, laia, eu sou pivete, mas sou de vinhoso, de bicicleta já desço os moços Imaginando em cima de um touro, BMW tá da F8 E a garrafa que faz o contraste, seja de dolly ou guaranáquate Engatada na traseira da bike, já pensou vir uma grande transada? Já pensou vir uma grande transada? Eu sou pivete, mas sou de vinhoso, de bicicleta já desço os moços Imaginando em cima de um touro, BMW tá da F8 E a garrafa que faz o contraste, seja de dolly ou guaranáquate Engatada na traseira da bike, já pensou vir uma grande transada? E as menina lá do meu colégio, na pousada, cabelo na régua, distante na zero Não dá nada, se elas querem eu também tô querendo Namorada, mas sempre pensando no futuro belo pra ficar lindão e de nas portadas Eu sou pivete, mas sou de vinhoso, de bicicleta já desço os moços Imaginando em cima de um touro, BMW tá da F8 E a garrafa que faz o contraste, seja de dolly ou guaranáquate Engatada na traseira da bike, já pensou vir uma grande transada? Ape Eee Ape Eee Ape tle 啊 ose owned Oh Olha O B O Um Uh 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 Que parria, cheia, que se o churria